Bom dia, Evaldo! Bom dia a todos! Hoje eu estou aqui em uma pequena localidade da cidade de Calcaia, Planalto Cauípe, na região metropolitana de Fortaleza. E é daqui que vamos conhecer os problemas enfrentados por um povo humilde, mas trabalhador. Os moradores reclamam da falta d'água, que já dura quase um ano. Então, gente, vem comigo! Não tem água, não existe água. Tá com mais de quatro meses que eu não chego e tenho água. É 20 dias, 29, 15 dias sem viagem. É um sofrimento, é uma doença pessoal aqui, um Planalto Cauípe, uma água. Encarecidamente, ajuda a gente a ter água. Estamos aqui rodeados de baldes. Dona Neuza, a senhora mora aqui desde criança? Desde criança. Morava no Jacurutu e agora estou aqui na Pitomeira, Planalto Cauípe. Mas não tem água, não, criatura. Porque nós queremos beber água e nem banho. Ninguém está tomando, mas eu estou aqui, mas eu tomei mais banho. Não, não pode não. Sem tomar banho direto, criatura. Dona Aurinete, os baldes estão aqui vazios. Não tem água, não existe água aqui. Aqui, de todas as formas, a população tem que improvisar, tem que dar um jeito para ir buscar água. A senhora está indo aonde tentar encontrar água? Vou ali na casa da vizinha buscar água, que não está chegando água aqui, não. Faz tempo já? Faz tempo, está com mais de quatro meses que aqui não chega o pingo d'água. Quando pinga água na torneira, a gente tem que botar os baixos, porque senão botar a falta. Você fica assim, você nem cozinha e nem bebe e nem toma banho. Quanto que a senhora está andando, Dona Ecilia, para conseguir água? Eu acho que eu estou andando quase meia légua já, atrás de água. E é difícil? As pessoas às vezes dão, às vezes não dão. Quem não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro aí, só misericórdia mesmo, é buscar lá na barra. É o jeito que tem, não tem outro jeito. É sofrimento desse povo, todo dia essa caminhada atrás de água. É humilhante, é revoltante a situação dessas pessoas aqui. Não pode continuar desse jeito, não. A água é o bem comum que todo mundo precisa, para escovar o dente, para tomar banho, para fazer comida. Isso aqui é uma humilhação muito grande para a população dessa localidade. Nesses nove meses que nós estamos aqui, todos os nove meses falta água. E passa 20 dias, 29, 15 dias sem vir água. Uma das denúncias da população aqui, é que este registro aqui é fechado por um funcionário. Que fecha maldosamente, para que a população lá de baixo não tenha água. Beto, a população está reclamando que você é que controla o registro de água. E não está deixando chegar água para as pessoas lá embaixo. O que você tem a dizer? Dizer que eu estou fechando o registro, isso é uma mentira. Porque ninguém aí vai ter prova para mostrar que eu estou fazendo uma coisa dessa. Agora, que estava havendo esse problemazinho, estava. Porque essas gerais aí, qualquer um pode chegar aí, pode fechar, pode abrir. O Adriano está fazendo um protesto. Ele se vestiu de palhaço, porque é palhaçada que a Cajé está fazendo com o povo aqui. Adriano, quanto tempo você já mora aqui? Eu moro aqui há 15 anos, eu me considero como natural daqui. Tem muitas pessoas boas. Você saia para olhar aí as cacimbas, como é que está o movimento aí. Que não tem um pingo d'água em todas as cacimbas. É um sofrimento, meia dor desse pessoal aqui do Planalto Cauipe com a água. Aqui por dentro da prefeitura de Caucaia, manda o meio de um pipa. Um pipa abastecer esse povo que faz pena, dá dó. Dá dó. Pode chegar e pode olhar. Você vê a situação desse pessoal. Nos deparamos aqui no trajeto até onde o povo vai buscar água. Com esses canos aqui, ó. E são esses tipos de canos aqui que fazem chegar água para as comunidades. E essa comunidade poderia estar sendo abastecida. Poderia estar sendo atendida. Só que isso aqui está aqui tudo se estragando. O que a prefeitura pode fazer para socorrer, a palavra é essa, de imediato à população? Em relação à água, em até 15 dias a secretaria se compromete para resolver o problema. Estamos contratando um novo operador. Vamos rever e analisar a vazão dos poços que estão lá. Mas vai dar para resolver. Na pior das hipóteses, nós vamos ficar com o plano B e já incluir a comunidade também no programa de carro-pipa. A gente solicita, assim, encarecidamente. Ajuda a gente a ter água. Eu termino minha participação no 9-0 de hoje. Revoltado. A prefeitura já se posicionou. Agora, cadê a dona Cajesse, que não dá uma resposta para essa população? Eu continuarei cobrando e esperando uma atitude urgente. Eu sou Ronaldo Martins, em defesa dos seus direitos, aqui no Cidade 1-9-0. Eu sou Ronaldo Martins.